Hoje malta vem-te a mais um vídeo, desta vez vamos de bicicletas mas eu não vou andar, vamos até à chama do Nuno de Pintas, vamos lá ver os braços do dirt e ver uma malta e é isso, hoje é dirt, manobras e saltos à bruta, siga! Temos aqui uma pequena alteração de planos, o Tomás Barreiro também veio, estou com ele, vamos esperar, portanto um Red Bullzinho, ele deve também ir a chegar, a guardar aqui para o Tomás do Barreiro. E aí 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 E a aplicação que eu tenho para continuar aqui na chuva, vai estar bem nubelado. É esta que diz que ia chover às 15h e ia chover às 15h. Afinal, chovia hoje. Não, mas na chuva amanhã não chove, eu também prefiro de relacionamento. E aí? 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 É isso e esta merda? Não aparece nada. Só pode chegar lá. Pleno trabalho. Velejar. Se o pessoal vai fazer. O revólver no avião. Estou falando. Descubriu. Quê? 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 Ponto caí. Eu tô só gostando. Quer só gostar? Oh! This one is good for this one. Lucas! This one is so bad, man. I'm going to come here. E aí Hey malta foi mais um vídeo Uma coisa diferente Jumping Pintas amanhã vai continuar Mas não sei se amanhã irei ou não ainda Por isso olha ficou Mais um dia Depois de voltar eu faço uma segunda parte do vídeo Se eu quiser ver Amanhã vou fazer um dão nele Ou mais qualquer coisa Fiquem por aí, subscrevam o canal, sigam-me no Instagram E até o próximo vídeo